Hey! Todo mundo quer saber qual o método mais eficiente para aprender a falar inglês com fluência e com segurança. Eu digo para todo mundo o seguinte, o sistema, a maneira mais eficiente que eu conheço é o método Aprenda para Comer. E por que? Como assim Aprenda para Comer? Quando eu fui morar em Nova York, há muito tempo atrás, 20 e poucos anos atrás, eu não sabia nada inglês. Então em uma semana deu um jeito de me virar e conseguir me comunicar a ponto de fazer amigos, conseguir um emprego e principalmente comprar comida nos lugares que eu gostaria de frequentar. E por que isso? Porque eu tive a atitude correta e não somente, mas eu tive a motivação correta para poder me defender rapidamente, porque eu estava apavorado em um lugar que eu não conhecia. Mas vamos lá, então você precisa ir para Nova York? Não, você não precisa ir para Nova York para poder aprender a falar inglês com fluência, você pode estar no Brasil. O que você tem que ter, que eu tive Nova York aí sim, foi contato constante com a língua, frequência com a língua e naturalmente a atitude de usar essa língua nos contextos que eu pudesse usar. Então você precisa ter isso, a motivação que no meu caso era ter uma vida eficiente lá rapidamente e segundo, ter também a atitude correta, que é ter pessoas com quem interagir. Óbvio que eu fui para a escola, mas eu fiz toda a minha parte também. E se você fizer isso no Brasil, em qualquer lugar do mundo, você vai aprender qualquer língua, qualquer idioma, bastando ter essas duas coisas, motivação e atitude, ok? Ou seja, o melhor método do mundo é aquele que está entre você, dentro de você, dependendo de você próprio e daquilo que você quer, ok? Espero ter ajudado. See you next video. Bye, bye. Tchau. Tchau.